O negro nada mais é do que uma articulação que luta pelo direito à vida. Na tarde de domingo, 27 de outubro de 2013, o estudante Douglas Rodrigues, de 17 anos, foi baleado na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, pelo soldado da polícia militar Luciano Pinheiro. O adolescente ia um chaveiro e parou para ouvir uma música na rua. De dentro da viatura, sem qualquer abordagem, o PM disparou. Antes de morrer, segundo sua mãe, Rosana de Souza, Douglas perguntou Por que o senhor tirou em mim? Meu nome é Patrícia de Oliveira, sou integrante da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência. Estou gravando esse vídeo para dizer da importância da articulação do Júlio Negro. O Júlio Negro se inicia no ano de 2016, com a vinda dos Black Lives Matter, no estado do Rio de Janeiro, na atividade de lembrança da Chacinada Candelária, que acontece todos os anos do dia 23 de julho. Essa articulação vem realizando todos os anos uma atividade chamada Júlio Negro, que é composta e construída por organizações de familiares de vítimas de violência, pela Rede Contra a Violência e movimentos de favela. Eu lembro que até a primeira reunião nós fizemos na sala da Rede Contra a Violência, que é um espaço que fica aqui no centro da cidade, né? E a gente se reuniu lá para a gente pensar como é que nós íamos começar a fazer esse Júlio Negro, que era estar falando de racismo, mas com uma articulação, não só nacional, como internacional. E nesse nosso primeiro encontro, nós fizemos a articulação com a campanha Black Lives Matter. E foi, enfim, para nós, muito importante naquele momento. O Senhor vem matar meus deuses, minha força, minhas crenças, Envenenando a fonte, queima as folhas, castiga corpos, inventa hierarquias, manda revistar e acorrentar, ofende, humilha, criminaliza. O Senhor quer calar meus tambores, não suporta minha cor e meus trajes, debocha das falas, traços e tranças, cerca as terras, cria senzalas e ameaça contra os oprimidos incinerar toda a negra da quilombada. Mas veja que a cor não aceita ser mero objeto das malvadezas do Senhor. O tambor ressoa mil vezes mais alto, mesmo sob sem número de chibatadas. As mãos erguem revoltas e refazem a África na diáspora. Somos os mesmos que estamos aí nas linhas de frente, lutando pelo direito à vida. E é por isso que é tão importante a gente continuar com uma atividade, uma articulação como essa, que o Júlio Negro tenha outras experiências em outros locais também. Porque a gente precisa internacionalizar nossa luta e achar estratégias juntas, juntas, né, de luta contra aqueles que nos matam. A gente foi trançando experiências de luta e resistência que conectam principalmente o sul global na resistência da violência, como eu disse, mas na possibilidade também de construir parcerias para juntar os caquinhos do mundo, ou talvez destruí-los, e construir algo novo, algo com a nossa cara, com o nosso jeito, que caiba todo mundo, que esse sistema, o capitalismo, que o racismo faz das tripas coração para excluir. Porque o Júlio Negro, ele costuma ser uma semana de atividade. Essa discussão, né, diária, de informação, de capacitação, de empoderamento de nós e de todos que participam, né, com essa integração de universidades, de espaços públicos, né, da favela, principalmente da favela e dos movimentos sociais e dos familiares de vítimas. Quer dizer, todos numa só pauta que é o racismo. E aí vem Mães de Maio, Mães do Ceará, vem movimentos de diversas favelas do Rio de Janeiro que também se encontram nessas uma ou duas semanas de atividades durante o período do Júlio Negro. E a gente vem pautando diferentes temáticas que atravessam as nossas vidas, né. A gente já teve haitianos para falar sobre como é e como foi vivenciar os tempos de militarização em seu país. A gente já teve indianos que também sofrem os mesmos ou coisas parecidas com o que a gente vivencia aqui no Rio. A gente teve palestinos no Júlio Negro também, falando do apartheid, que vivenciam lá. As armas que matam os palestinos são as armas que matam na favela. Os tanques de guerra são as mesmas. As tecnologias são as mesmas. O treinamento das polícias são os mesmos. Já no seu nascimento, já na sua concepção, ele já nasce grande. Então, o que no primeiro momento seria Brasil-Estados Unidos, se transformou Brasil-Estados Unidos-Palestina. E a cada ano ele foi crescendo. A partir de então, nós somamos a lutas e mobilizações contra muros da fronteira do México e dos Estados Unidos, na Palestina, nas favelas cariocas. A voz do ser, porque humano, também político. Os filhos de Amarildo, que só poderão crescer com o fim de um Estado sustentado no genocídio. Nas pedras cresciam asas que conduziam a multidão revoltada para um novo caminho. Oxalá, infinito. Oxalá, infinito. Eu tive um filho assassinado. Eu passei pela pior forma do racismo que nós, mulheres negras, possamos conhecer. Que é a perca dos nossos filhos assassinados pelo braço armado do Estado. E por isso, eu vou continuar lutando pelo meu povo, pelo meu país, pelas minhas irmãs. E dizendo, vidas negras importam. Porque nós, familiares de vítimas desse Estado e desse país, estamos sim construindo, parindo uma outra cidade, um outro país, com uma cultura antirracista, onde nós possamos criar os nossos filhos. E os nossos filhos possam criar os filhos deles. Porque a gente acredita num país sem racismo. A gente acredita numa cultura antirracista. Ele já cumpriu pena. Sofreu a fome que sanou de assalto. Apanhou do medo. Suportou descaso. Mas não foi salvo. Perseguido, torturado, enjaulado. Com requinte de crueldade em sua detenção. Tornozelos algemados, tal como na escravidão. Menino reincidente, num ato desobediente de ousar ser negro, pobre, e ainda assim sobrevivente. É a possibilidade de união, de solidariedade, de articulação que foge às fronteiras nacionais. E se a gente consegue enxergar o que é de comum, a gente cria laços, a gente cria redes, a gente cria uma resistência global. Nós, aqui na favela do Rio de Janeiro, eu, na favela da Maré, não estou sozinha. As mães de mar em São Paulo não estão sozinhas. A rede contra a violência não está sozinha. A galera da Baixada não está sozinha. A Palestina não está sozinha. Os mexicanos não estão sozinhos. Os Maputes, que também já estiveram no Júlio Negro, não estão sozinhos. A América Latina não está sozinha, enfim. Serve para a gente entender que nossas lutas são muito parecidas e que precisamos lutar juntos pelo direito à vida. E o Júlio Negro traz esse gás para a gente. Nesse vídeo a gente assistiu e ouviu uma série de poesias de uma companheira que faleceu durante o primeiro Júlio Negro. Mas ela que sedimentou o caminho para a gente construí-lo e para a gente chegar até aqui. Se hoje a gente incorporou essa luta internacionalista, a luta antirracista, é por causa da militância dela, Elayne Freitas. E ela faleceu no primeiro Júlio Negro durante uma manifestação pela liberdade do Rafael Braga. E ela está até aqui com a gente, né? A gente se despediu de sua matéria naquele dia, no primeiro Júlio Negro, mas ela permanece entre nós, conosco. Como outras militantes, como a Vera das Mães de Maio e tantas outras mulheres que construíram o Júlio Negro. E a gente não conta, infelizmente, mais nesse plano com a presença delas. Mas elas estão presentes agora e sempre na nossa luta enquanto houver Júlio Negro. E quando não existir, né? Porque se a gente conseguiu avançar na luta é por causa delas. Porque elas também construíram e estão aqui conosco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí